Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada... mente Abusada... mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente, ela vai bater Ela vai sentando Abusada mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Taca em um por um E a partir desse momento Taca em um por um Olha o tamanho dessa rabia Ela joga na cara Olha o tamanho... Taca em um por um Taca em um por um